Vamos! Primeira rodada! Luta! a a a a a a a O que é isso? O que é isso? O que é isso? Segunda rodada! Lutem! Strypid. Strypid. Tantoum. Sorry about the harm i am. Kneel before your master. Yes. Operação. Strypid. Criocinesis! Ikuo! Criocinesis! 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 They lost like miraru! Criocinesis! É isso aí! O que é isso? 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 O que é isso?